Olá meu povo, vamos lá! Essa é a sexta aula da nossa segunda unidade e é a segunda parte de números complexos e já digo pra você, caso você não tenha visto a última aula o ideal é que volte e veja porque vai ser necessário pra você entender algumas coisas aqui tá bom? O objetivo nosso é falar de multiplicação e divisão de complexos vamos falar de outras coisas também, mas o objetivo maior é esse lembrando aqui, coisas da última aula, por isso que eu falei se não sabe de igualdade de complexos ou oposto, conjugado o ideal é que pare aqui, vá lá, assista a aula anterior e depois volte que vai ficar melhor pra você entender mas, claro, vou falar aqui rapidinho a igualdade de complexos quando é que eu sei que dois números complexos são iguais? só nesse caso, quando a parte real de um no caso aqui, z1 e z2, né? parte real de um é igual a parte real do outro parte imaginária de um é igual a parte imaginária do outro a igual a c e b igual a d o oposto do número complexo, indicado por menos z é isso aqui, você vai trocar o sinal da parte real e troca o sinal da parte imaginária e o conjugado de z que é indicado por z com a barrinha aqui justamente, você pode chamar isso aqui de z barra que você vai trocar o sinal apenas da parte imaginária a parte real se mantém e troca o sinal da parte imaginária e a adição e subtração também falamos lá você vai, pra adicionar ou subtrair você vai adicionar ou subtrair no caso, a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária vai estar indicado aqui as potências de i nós vimos lá essas quatro primeiras, o ideal é que você lembre se não lembrar, tem como fazer também mas se você lembra, já adianta porque você só precisa saber dessas quatro primeiras as outras você encontra só com essas i elevado a zero é 1 i elevado a 1 é i i elevado ao quadrado menos 1 i ao cubo menos i porque, você lembra lá que i elevado a n é o mesmo que i elevado a r e esse r é justamente o resto da divisão por 4 então, se for acima de 4 o expoente é 4 ou mais, acima de 3 você pode dividir por 4 e o i elevado a n é o mesmo que i elevado a r sendo o r o resto dessa divisão e agora sim chegando aqui na multiplicação dos complexos se você vai multiplicar dois complexos aqui z1 e z2 obviamente, o que você vai encontrar é outro número complexo aqui eu chamei de z3 tanto faz e o interessante é que você pode aplicar essa propriedade distributiva que vocês fazem talvez nem lembre nem saibam o que vocês fazem com esse nome que é esse nome que vocês fazem mas a propriedade distributiva é aquela multiplicação algébrica que vocês começam a aprender lá no no sétimo e oitavo ano nono ano também essas multiplicações que vocês faziam lá você vai utilizar o mesmo princípio aqui também para fazer essa multiplicação e como é que faz? eu vou passar de logo por exemplo que fica mais fácil de vocês entenderem vou multiplicar esses dois números 2 mais 3i vezes 3 menos 2i então como é que eu faço essa multiplicação de dois números complexos? lembra da propriedade distributiva o pessoal chama de chuveirinho fazer aquelas setinhas para não esquecer basicamente você vai fazer isso 2 vezes 3 que vai dar 6 2 vezes menos 2i que vai dar menos 4i pronto depois multiplica 3i vezes 3 dá 9i e 3i vezes menos 2i que vai dar menos 6i ao quadrado está escrito aqui bom e aí aqui só a multiplicação aqui não tem nada de complexo aqui não aí você vai fazer aqui o que pode fazer no caso 6 não tem nada aqui para fazer repete faz aqui menos 4i mais 9i que dá 5i e aqui você lembra que i ao quadrado é menos 1 tá bom? então i ao quadrado menos 1 vai ficar menos 6 vezes menos 1 você pode fazer direto estou escrevendo aqui só para vocês lembrarem mas aqui você poderia fazer direto que vai dar 6 mais 5i mais 6 menos por menos dá mais ou seja essa multiplicação aqui 2 mais i vezes 3 menos 2i dá 12 mais 5i simples assim não tem complicação mais um exemplo então vou fazer desse mesmo jeito 1 vezes 1 dá 1 1 vezes i dá i 3i vezes 1 dá 3i e 3i vezes i ao quadrado dá 3i vezes i dá 3i ao quadrado já estou adiantando as coisas né e aí você vai fazer aquela mesma coisa né o que pode fazer aqui o que pode somar ou subtrair você faz então i mais 3i dá 4i e aqui 3 vezes menos 1 e o quadrado é menos 1 então vai ficar 1 mais 4i menos 3 faz a operação que precisar ali no caso menos 2 mais 4i essa multiplicação aqui desses complexos dá menos 2 mais 4i né bem simples não complica é simples assim a divisão também é fácil só que dá um pouquinho mais de trabalho porque para fazer a divisão você vai multiplicar ambos os números complexos pelo conjugado do denominador como assim é isso que está escrito aqui ó se tem uma divisão de dois números complexos z1 dividido aqui por z2 como é que você faz essa divisão você vai multiplicar esses esses dois números aqui z1 sobre z2 né vezes o conjugado do denominador eu indico aqui por uma barrinha então multiplico pelo conjugado de z2 e aqui também pelo conjugado de z2 vamos por exemplo que fica mais simples 8 mais i dividido por 2 menos i então como eu falei você vai multiplicar esses dois números pelo conjugado do denominador e o denominador aqui é 2 menos i então o conjugado dele 2 mais i e o que é que eu faço agora agora é só a multiplicação que nós vimos anteriormente 8 vezes 2 16 8 vezes i 8i i vezes 2 2i i vezes i i ao quadrado aqui embaixo eu faço também se você lembra de produtos notáveis né um produto da soma pela diferença já adianta as coisas mas vamos fazer aqui depois eu falo disso é você faz né 2 vezes 2 dá 4 2 vezes i 2i menos i vezes 2 menos 2i menos i vezes i menos i ao quadrado tá escrito aqui só fiz a multiplicação e aí você faz o que precisar aqui no caso 8i mais 2i dá 10i e i ao quadrado é menos 1 então aqui vai ficar menos 1 aqui e aqui embaixo 4 esses dois aqui vão desaparecer né são simétricos dá 0 isso aqui e o de cada menos vezes no caso menos i ao quadrado como i ao quadrado é menos 1 vai ficar menos por menos dá mais 1 então fica desse jeito só faço as operações aqui né 15 aqui em cima né 16 menos 1 dá 15 mais 10i embaixo 5 aqui eu posso simplificar 15 dividido por 5 dá 3 10 dividido por 5 dá 2 então essa divisão 8 mais i dividido aqui por 2 menos i dá 3 mais 2i né você vê que não tem nada complicado só dá um pouquinho mais de trabalho certo então vamos fazer outra aqui 8 mais i dividido por 3 mais 2i você vai multiplicar pelo conjugado desse número o conjugado dele aqui é 3 menos 2i tá bom então você faz esse conjugado assim essa multiplicação assim essa divisão você faz multiplicando pelo conjugado então aqui faz né 8 vezes 3 24 8 vezes 2 vezes menos 2 aqui dá menos 16i i vezes 3 3i e i vezes menos 2i dá menos 2i ao quadrado e aqui embaixo como eu falei pra vocês é um produto da soma pela diferença sempre vai aparecer isso aqui já que você vai multiplicar pelo conjugado desse né então vai ficar sempre assim produto da soma pela diferença aí você lembra lá dos produtos notáveis que quando aparece assim eu já posso adiantar aqui né que é bom pra gente pra não perder tempo então isso aqui é o quadrado do primeiro que é o primeiro aqui é 3 menos o quadrado do segundo que é no caso aqui o 2i então vai ficar 9 menos 4i ao quadrado sem precisar fazer aquilo tudo você já sabe disso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo então já adianta bastante e faço daquele mesmo jeito né nesse caso aqui i ao quadrado é menos 1 aqui vai ficar 2 aqui né mais 2 e aqui i ao quadrado menos 1 aqui vai ficar mais 4 tá aí então faço aqui né 26 aqui em cima né que é 24 mais 2 26 menos 13i e aqui embaixo 13 né nem sempre vai ficar bonitinho aqui desse jeito deu pra simplificar né quase 100% de chance de não aparecer assim pra vocês mas aqui dá pra simplificar né 26 dividido por por 13 dá 2 e 13 por 13 dá 1 então vai ficar 2 menos i e aqui tem um menos 1 aqui então essa divisão aqui dá justamente 2 menos i tá bom então o objetivo da nossa aula era esse vamos falar só de mais algumas coisas aqui só pra pra fixar mas isso aqui não 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 é complicado porque você lembra dos reais também quando você tem por exemplo é um expoente negativo o que você faz você inverte a base então é isso que você vai fazer aqui o inverso de um complexo é escrito assim com z elevado a menos 1 que é o inverso de um complexo é 1 sobre esse número aí que você tem é por isso que eu falo que não é complicado porque se você tem qualquer número real lá que você fazia se você tivesse algum número real elevado a menos 1 é 1 sobre esse número esse número real então aqui é do mesmo jeito né o inverso de um número complexo é 1 sobre ele e é definido assim como z elevado a menos 1 e aí se for outro expoente também você vai fazer como você fazia como você faz ainda né nos números reais por exemplo z elevado a 0 toda base elevada a 0 é 1 aqui também nos complexos todo número elevado a 1 aqui é o próprio número e se for algum número diferente aqui 2, 3, 4, 50 você vai multiplicar ele quantas vezes for né n fatores aqui e a multiplicação você já sabe fazer e faz a multiplicação como aquilo que você já fez anteriormente tá bom então era isso bem tranquilo então estude qualquer coisa é só falar até a próxima aula a próxima aula Obrigado.